E você que procura comprar roupinha pro seu bebê, você que procura o enxoval do seu bebê MN Baby, uma loja que fica no Brás. E você sabe que no Brás você encontra precinho bom, né? Uma loja diversificada, uma loja que tem tudo que você precisa para o seu bebê. E você, mamãe também, você gestante, precisa de lingerie, aqui você vai encontrar enfeite pro quarto do bebê, os macacões, desde o bebezinho até 6 anos de idade aqui você encontra. E a forma de pagamento é excelente, acima de R$ 100, você pode fazer com o cartão de crédito em 3 vezes, sem juros, ou então no cheque eletrônico, tá bom? E vamos aos precinhos, afinal de contas é isso que você quer, né? Vamos falar de macacão plush, a partir de R$ 8,70 você encontra. Tem outros modelinhos aqui, já com outros preços também. Aqui, olha, você tem o pagão, o conjunto com 3 peças, a partir de R$ 1,80, este aqui, olha, R$ 1,80. E tem outros modelinhos também, aqui, olha, conjuntinhos, cueca para os menininhos, cuecas para criança, pacote com 3 unidades, você paga somente R$ 4,00. E você sabe que a criançada precisa mesmo. Parte de poericultura você vai encontrar também, chupeta, mamadeira você encontra, carrinho para você colocar no carro, tem a marca Hércules aqui para você. O grande sucesso está de volta, eles estão repetindo a dose aqui do kit Ciamar, com 8 peças, por R$ 47,00, tá? A partir desse preço você leva o kit, esse aí, R$ 47,00. Tem outros modelinhos também, super graciosos, aqui para você. O carrinho da Hércules você encontra, o cadeirão da Hércules, a banheira da Hércules também, você vai encontrar. E esse cobertor Jolitex, que vai na caixa, por apenas R$ 14,70. Os berços você vai encontrar, enfim, o que você precisa para o seu bebê e para você, gestante, precisando de lingerie, vem até a MN Baby. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 16 horas, o endereço é Rua Oriente 576, aqui no Brás, e o telefone é 66928108, MN Baby.